Fala pessoal, aqui é o Lucas Lepri. Estou muito feliz de estar gravando meu primeiro curso em português pela BJJ Phonetics. Vou estar mostrando um pouco o meu jogo de passagem de guarda, as coisas que eu gosto de fazer quando estou lutando e quando estou treinando também e espero que todos vocês gostem. Tchau, tchau.